e Neste sábado vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e dois aconteceu mais um evento na churrascaria Boina Brasa localizada na Avenida Senhor do Bonfim em Mairi Bahia. Foi realizado o sabadão de verão com o show do cantor Kel Santiago antes do jogo envolvendo Flamengo e Atlético Paranaense pela final da Copa Libertadores. O jogo foi realizado no Equador. Muitos torcedores assistiram na churrascaria Boina Brasa. O Flamengo venceu por um a zero com gol de Gabigol e sagrou-se tricampeão da competição. Zer agora o Gabigol, um dos artilheiros brasileiros na Libertadores da América. uma vez Carimbo, sempre o Flamengo, pra mim é Sede o Mé churay de Sede o novels de Na churrascaria foi lançada a super promoção de cerveja gelada. Um balde de seis Skol ou Taipava de 300 ml por apenas R$ 19,99. Depois do jogo, que é o Santiago voltou a se apresentar. Música 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 Música